Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vou ensinar vocês a marinar uma carne de um jeito muito fácil. E antes gente, de eu ter esse produto, como que eu fazia para marinar as minhas carnes? Eu pegava os temperos, a carne, colocava dentro de uma vasilha, levava à geladeira e de 3 em 3 horas eu tinha que abrir a vasilha e ficar virando essa carne. Isso demandava muito tempo e maior trabalho para mim, porque eu tinha que estar toda hora virando e pegando talheres para virar, enfim. Tem pessoas que já marinam de forma diferente, elas colocam a carne num saco plástico, levam à geladeira e ficam ali movimentando o saco. Só que a questão do saco é um pouco perigoso, que pode furar o saco e sujar toda a sua geladeira. E eu escolhi, gente, para a gente marinar juntos, essa carne aqui, que é o pernil. Mas não necessariamente você precisa fazer, marinar apenas o pernil. Essa mesma receita de temperinhos que eu vou ensinar para vocês, vocês podem fazer com a carne vermelha e também com o frango, ok? E o produto maravilhoso que eu estou falando, que nós vamos marinar, esse maravilhoso pernil, é a nossa caixa Bom Sabor da Tapoé. A minha, gente, a medida dela é 2,25 litros. Então, para mim, esse tamanho aqui é o ideal, que geralmente eu compro um pernil aí de 1,5 kg para a minha família. Então, para mim, essa aqui está num excelente tamanho. Ela é hermética, estanque, ou seja, ela vai vedar super bem. E eu vou fazer esse movimento aqui para virar a minha carne de um lado para o outro. Ou seja, eu não vou precisar abrir para estar virando essa carne. E ela também, ela possui umas ondulaçõezinhas que eu vou estar mostrando para vocês. Essas ondulações aqui, ó, é como se facilitasse, né? Facilita o tempero adentrar essa carne. Ela tem de um lado e também tem do outro, ó. Então, quando eu virar, eu posso, inclusive, sacudir, tá? Para poder adentrar o tempero mais nessa carne. Nós vamos ver agora, na prática, como eu uso esse produto. Gente, para a nossa receita, a carne de porco, ela combina muito bem com limão. Então, eu vou utilizar aqui dois limões. Olha como ela está com bastante suco. E por que ela ficou com tanto suco assim? Segredo, hein, gente? Vocês vão pegar o limão e vai, ó, dando umas espremidas nele. Que aí você vai já espremer previamente o suco. Então, eu vou ter aqui o suco de dois limões. Eu vou utilizar esse espremedor aqui da Tapower, que é excelente, super fácil, na hora de espremer. Olha como ele é fácil. E todos os produtos que eu vou mostrar aqui no vídeo, eles vão estar disponíveis na minha loja, que está na descrição, tá? É o link para você acessar. Ele é super firme, ele não escorrega, inclusive, porque ele tem uns pezinhos de borracha. Tá? Então, isso facilita bastante. Então, aqui eu já espremi aqui o suco de dois limões. Vou colocar aqui no meu liquidificador. E agora, gente, eu vou colocar também uma cebola inteira. E eu escolhi uma cebola super grande. E eu estou partindo para facilitar o trabalho do nosso liquidificador. Estou utilizando aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis folhas, gente, de manjericão, tá bom? Que também fica super gostoso na carne de porco. Vou utilizar também dez dentes de alho. E vou utilizar também alguns temperinhos. Aqui eu tenho pimenta. Vou colocar uma colherzinha de chá, ó, de café, de pimenta. Lembrando que a gente está fazendo para um quilo e meio de pernil, tá? Vou utilizar aqui o louro, que eu tenho ele em pó. Mas se você não tiver, você pode utilizar a folha de louro, não tem problema nenhum. Vou utilizar também ervas finas. E, na verdade, é o meu temperinho misto, ó. Que é a mistura de algumas ervas. Eu já compro assim. E, por último, tá? O nosso maravilhoso orégano, que não pode faltar. E todos esses potinhos também eu vendo no meu site. Esse aqui é da coleção Bistrô, mas eu tenho outras coleções também. Vou colocar o nosso azeite. E aí, gente, é um pouco que a gosto. Eu coloco mais ou menos aqui um tanto que equivale a três colheres de sopa. E vou colocar aqui também 200 ml de água. O bom desse espremendor é que ele já tem a unidade de medida aqui nele, o que facilita bastante. Então, eu vou bater todos esses temperinhos aqui. Agora, eu vou colocar o sal. O sal é um pouco a gosto, tá? Mas eu vou colocar aqui uma colher de sopa de sal. Porque, no caso, né? A gente tá marinando aí um quilo e meio do pernil. E agora eu vou bater somente para misturar mesmo. Vamos agora marinar nossa carne. Então, vamos lá. Nossa caixa Bom Sabor da Tapower, que aí eu vou abrir ela. Vou começar, gente, colocando no fundo, tá? Eu quero pegar tanto a parte de baixo quanto a de cima. Então, eu coloquei aqui no fundo metade dos meus temperos. Vou colocar a minha carne. Lembrando que a mão tá super limpinha, tá? E vou jogar em cima todo o meu tempero para marinar a nossa carne. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Esse tempero. Com certeza vai ficar deliciosa. E aí, gente, ela vai passar aqui mais ou menos 12 horas nessa marinada. Porque eu vou mostrar o resultado final para vocês, né? Depois da laçada. E como que eu vou fazer? Aí, deu 3 horas. Aí, eu vou virar. Olha como não entornou nada. Não sujou absolutamente nada. Deu umas 3 horas? Eu vou virar. Então, olha, não suja a mesa. Não faz lambança. E é um produto aí que, com certeza, vai ajudar bastante no seu dia a dia. Então, eu vou assar essa carne. Vou mostrar para vocês como que ela vai ficar. Gente, esse aqui foi o resultado. Depois de 12 horas eu marinando. De 3 em 3 horas. Eu virando esse pernil. Olha o resultado que ficou. Que pernil lindo. E eu já tirei até um pedacinho aqui para a Luquinhas. E ele disse que está delicioso. Não é, filho? Agora eu vou cortar aqui só para mostrar para vocês. A suculência dessa carne. Bom? Então, façam que, com certeza, vocês vão adorar. Gente, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece do like. E também de se inscrever no canal. Todos os produtos que eu utilizei aqui nessa receita. A caixa Bom Sabor. O porta-temperos. A caixa de sal. O espremedor. Estão disponíveis na minha loja. Que você acessa através do link na descrição. Tá bom? Se você desejar ser um consultor da Tapower. Também tem um link na descrição. Onde eu faço cadastro para as pessoas em todo o estado do Rio de Janeiro. E também tem o meu WhatsApp. Onde você fala direto comigo. Obrigada a você que assistiu até aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.